Música O Festival da Tinta na Potiguar apenas começou Você, venha conferir comigo algumas novidades Temos aqui a tinta para piso hidracor Em seguida a gente tem aqui a massa corrida Aquela massa que dá uma perfeição aí na parede R$ 69,90 Você, cliente, está esperando o que para deixar aquele acabamento perfeito? Vem aqui para a Potiguar A gente tem aqui também a promoção Souvenir Delmette É, a promoção Souvenir Delmette Você, comprando aí a partir de R$ 100 Você gera um link lá para participar do sorteio da Souvenir E ganhar vários prêmios Vem comigo Aqui a gente tem textura rústica da Esgracor A gente tem a tinta CL Pinta da Ikin Que deixa um acabamento perfeito Você dispensa selador Essa tinta aqui lá dispensa selador Então, está esperando o que, meu amigo? De R$ 319,00 por R$ 229,90 Vem para a Potiguar E aqui a gente tem a massa corrida Da Luxe R$ 49,90 Tinta Branco Neve Casa Ok R$ 79,90 Você, meu amigo, está esperando o que para deixar a sua casa lá em perfeito estado? O acabamento excelente Vem para a Potiguar que a gente tem preços imbatíveis O festival de tinta aqui na Potiguar Massa corrida, promoção exclusiva E Kine, massa corrida de 25 quilos R$ 64,90 Massa corrida Hidracor 25 quilos R$ 59,90 Selador, aquele que hidracor R$ 79,90 E a massa corrida de 20 quilos hidracor aqui Com preço magnífico R$ 39,90 Você está esperando o que, meu amigo? Para deixar aquele acabamento perfeito na sua casa E o festival de tinta não só resume a sua tinta Temos todo o departamento em oferta Piso, esquadrilha, banheiro e cozinha É um festival de oferta Vem para a Potiguar Vem para a Potiguar Vem para a Potiguar